Oi gente, aqui é a Júlia do Número Literário. Hoje eu vim pra gravar pra vocês um top 5 dos melhores livros lidos em 2013. Eu já tinha tido essa ideia, mas eu acabei vendo um vídeo da Thais do blog Pronome Interrogativo e ela fez isso, e ela também fez top 5, porque inicialmente eu pensei, todo mundo faz top 10, né? Só que top 10 é pra quem leu assim, sei lá, 50 livros? Eu li bem menos que isso esse ano, eu planejei ler muito mais, mas acabei lendo somente, sei lá, 20 e poucos livros e infelizmente se eu fizesse o top 10 ia ficar meio, né? Não ia dar pra fazer. E aí eu resolvi fazer o top 5. É muito difícil mesmo, pra escolher 5 já é muito difícil, né? Mas eu tentei escolher os que eu achei que, assim, foram os que mais mexeram comigo esse ano. Apesar de que toda vez que eu compro um livro, geralmente eu já pesquiso bastante, leio algumas resenhas sobre ele antes de comprar, então normalmente eu já compro aqueles que eu acho que vão ser bem legais, que tem a ver comigo, que todo mundo já tá lendo e falando bem, mas de vez em quando eu compro uns aleatórios, assim, porque eu gostei da capa, porque eu achei bacana, porque é do mesmo autor que eu já gosto de outros livros, então, às vezes, né? Mas normalmente eu ouço falar do livro antes de comprar. Então vamos lá. Olha, esse aqui foi um dos últimos livros que eu li esse ano, é o Love in the Afternoon, da Lisa Kleipas, e foi o primeiro livro que eu li dessa autora e eu já fiquei apaixonada. Assim, é um romance, é um romance histórico, e ele fala sobre duas pessoas que não se gostam, me lembra muito dos livros da Jane Austen, né? Fala sobre duas pessoas que não se gostam, que não se suportam, que são completamente diferentes, mas que acabam pelo destino, alguma coisa acontece, que eles acabam se unindo, se gostando, sem perceber. E é através de cartas, e eu acho cartas a coisa mais romântica do mundo, né? Então, assim, é muito bonita, é muito legal, as cenas são, tem umas cenas mais picantes, e por isso eu fiquei meio com receio de ler inicialmente, porque eu falei, ai, deve ser estilo Sabrina, né? Livro de banca, mas, cara, não é. Não, é assim, né? Tem umas similaridades, mas na verdade ele é bem mais interessante, tem bem mais conteúdo, muito melhor escrito, né? Do que esses livrinhos de banca, né? Muito bem escrito, muito, assim, irônico, engraçado, tem diálogos maravilhosos, tem cenas que você perde o ar, assim, é muito legal. Muito bacana, adorei esse livro, então ele entrou no meu top 5, tá? Não tá na ordem, tá, gente? Eu vou mostrar aqui o segundo livro, mas não tá na ordem de preferência, porque já é difícil escolher 5, né? Agora, colocar na sequência, muito mais. Então, vamos lá. Esse aqui é o Um Dia. Muita gente já leu esse livro, né? Eu vi muita resenha dele já. E eu adorei esse livro, eu também achei muito tocante, porque eu tenho resenha no blog até, pra quem quiser ver os detalhes, né? Ele tem filme dele, né? Eu também tenho filme, e eu acho, sim, espetacular. Tanto o filme quanto o livro, eles ficaram perfeitos, não tem, assim, tanta diferença. A ordem cronológica desse livro é maravilhosa. Ele fala sobre a vida, né? É um romance, tem duas pessoas, mas fala sobre perdas, ganhos, mudanças que acontecem na vida deles, e assim, como eles se mantiveram amigos, acima de tudo, né? Acima do romance, eles se mantiveram amigos durante todos os anos. E tem muita coisa legal nesse livro, eu não posso nem contar que lá vai eu dar spoiler de novo, né? Mas é maravilhoso também. Um livro excelente do David Nichols, que já escreveu vários outros livros legais também, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas esse aqui é excelente, tá? Gente. Livro 3, A Última Carta de Amor. Esse aqui também, muita gente já leu, e... Ai, já fala de cartas novamente, que é a coisa mais romântica do mundo, né? Ou a segunda, terceira, não sei. É muito bacana também. Esse aqui também tem uma ordem cronológica bem louca, ele vai e volta no tempo. Conta a história de duas mulheres, duas mulheres apaixonadas. Uma, ela tá vivendo nos dias atuais, e a outra, ela vive na década de, acho que, 60, 70. E elas duas vão contando as histórias românticas, né? E é por isso que a história vai e volta. Porém, elas têm algo em comum, tem algo entrelaçando os destinos delas. E é maravilhoso, assim, o final é espetacular, assim. De você, meu Deus, chorar. É muito bom, é muito romântico. É muito interessante. E muito bem escrito também, maravilhoso, tá? Da Jojo Moyers. Excelente. Agora, esse aqui, todo mundo já ouviu falar. Se não leu, bom. Acho até difícil, né? Quem gosta de livros não ter lido. A culpa é das estrelas. Eu ainda não fiz resenha, porque quando eu li, eu li no começo do ano. Foi um dos primeiros livros do ano. E eu vi que muita gente já tinha feito resenha e eu falei, ah, se eu for fazer, eu vou falar muito, assim, a mesma coisa que todo mundo já falou. Então eu resolvi não fazer por enquanto. Mas depois, quando eu for fazer, assim, de repente uma coletânea do John Green, aí eu posso falar mais um pouquinho dele. Mas todo mundo já conhece a história da Hazel e do Goose. Eu acho que todo mundo se apaixonou pelo John Green depois desse livro. Quem não leu, por favor, leia. Vocês vão adorar. E a história é sobre, assim, dois adolescentes que se encontram praticamente em estado terminal das doenças de cada um. Câncer, né? E eles se apaixonam, eles veem momentos muito bonitos, muito românticos. E é uma história, assim, sobre a vida também. É linda. É perfeito. Esse livro aqui foi o que me começou, me fez começar a gostar do John Green. Hoje eu tenho, já li três livros dele, mas pretendo ler os outros também. E eu tenho gostado muito. Todo mundo tem falado muito bem também, né? Agora, o quinto e último livro foi The Truth About Forever, da Sarah Dessin. Também foi o primeiro livro que eu li dessa autora. E eu já fiquei apaixonadíssima por ela. Todos os livros dela são YA, que seria Young Old, né? Jovem e adulto. E eles tratam de uma temática um pouco parecida entre si. Porém, esse aqui, por exemplo, ele fala de uma garota que mora, que tá de férias e da escola. E acaba, ela tá triste porque ela perdeu o pai recentemente, a vida dela mudou completamente, a família dela mudou completamente. Então, ela tá passando por momentos difíceis. E é interessante porque você vê a superação do personagem e como que aconteceu. Ela vai contando aos poucos tudo o que aconteceu com ela desde então. E não é uma história, assim, que tem grandes booms, assim, coisas acontecem, diferenças. É uma história realmente muito real, muito verídica. Poderia acontecer com qualquer um e que, mesmo assim, é tocante, porque é muito verdadeira. É uma história linda. E eu fiquei apaixonada. Tem passagens maravilhosas. É muito gostoso de ler, é muito prazeroso. Então, eu fiquei com muita vontade de ler os outros. Muita, muita vontade. É isso aí, gente. Esses aqui foram os meus cinco livros preferidos do ano de 2013. Todos romances. Já era de se esperar. E eles são muito, super indicados. Tá? Perfeitos. Muito bons. Espero que vocês tenham gostado. E a maioria deles, deixa eu ver, olha, esses três últimos aqui, né, The Truth About Forever, Um Dia, e A Última Carta de Amor, tem resenha no blog. E esse último, da Lisa Claypass, em breve já terá resenha no blog. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre eles, entender um pouquinho mais da história, né, ver mais detalhes, tem as resenhas no blog. Tá? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ajudar a divulgar o meu trabalho, é só curtir, se inscrever aqui na página e compartilhar nas redes sociais, se vocês quiserem. Tá? Desejo a vocês ótimas festas, um feliz ano novo pra todo mundo. E nos vemos em 2014, com muitas mais leituras, muitos autores e livros novos pra gente ler. Então, é isso aí. Beijo, gente. Até a próxima.